Aqui, apaixonados por orquídeas, assim como eu, para todos vocês que chegaram e agora, sejam todos bem-vindos. Eu sou Adriano Latoque, lá das redes sociais Facebook e Instagram, e aqui para o YouTube como Latoque Orquídeas. Eu estou em Alagoas do Nordeste e vim conversar com vocês sobre o cultivo de orquídeas. Qualquer coisa que for falada aqui pode ser reproduzida aí na sua casa, mesmo que você não more aqui nessa região. Se você morar em outra região do país, fica aqui com a gente. Não sai desse vídeo, se inscreve logo no canal e aperta o sino de notificação. Tá bom? Tem um número de WhatsApp aí para que você entre em contato comigo. Vocês sabem disso, né? Para mandar recado, tirar dúvidas, comprar rifa, adobos e coisa e tal. Nós temos um assunto, assim, de extrema importância. Gente, fungos nas orquídeas. Essa época do ano é a época dos fungos. É, sim. Algumas pessoas entraram em contato comigo para falar sobre o... A canela seca. A canela seca. Meu Deus do céu. O que é isso? A canela seca. Esse fusário. Nós vamos conversar sobre isso agora. E a partir deste momento, você presta atenção em tudo o que eu fizer aqui. Eu vou mostrar a floração. Mas tudo o que eu fizer aqui, você repete aí para evitar que esses fungos apareçam. Tá bom? Então, vamos lá. A gente nem tem avisos para dar. Não temos avisos para dar. A única coisa que... O único aviso que eu tenho para dar, tá? É do vídeo promocional. Ah, temos o vídeo promocional dos 2 mil inscritos. Aqui atrás. É só você voltar. Vídeo promocional dos 2 mil inscritos. Aí você vai lá, assiste o vídeo. Segue as regras passo a passo e já está concorrendo. Eu vou sortear duas cateleias labiatas para duas pessoas diferentes. E é claro que eu não vou mandar só essa planta. Eu vou dar uma recheada na caixa para que você fique assim, ó, encantado quando ela chegar aí. Vou mandar até um adubozinho para você caprichar aí nas suas plantas. Antes de aproveitar que é época de chuva e vou mandar um bazacote para você. Entendeu? Aquele que faz florescer aqui na minha casa. Vai florescer aí na sua casa também. Fica aqui com a gente. Esse canal é maravilhoso. Se inscreve logo. Para com isso. Deixa você insistente. Eu vou puxar a nossa orelha. Escuta. Vamos mostrar a floração? Vamos. Uma moça entrou em contato comigo lá no Facebook e disse Adriana, eu sou apaixonado. Amo a natureza. Gosto de orquídeas. Mas cadê aquele antulho que você vive falando que ele floresce o ano inteiro? Aquele que a Piedade me deu. Ela comprou dois. Me deu um e ficou com um. O dela não floresce mesmo, gente. É incrível. Inclusive eu trouxe ele aqui para a minha casa, mas ele não floresce. Mas o meu ela floresce. A moça disse, mostra. Você vive dizendo que ele floresce. Você vivia falando. Olha só. Ele não para de florescer. E olha a toceira. E ele está sujinho assim mesmo porque ele fica no chão. E como está chovendo muito, a terra respinga e fica grudadinha no vaso. Mas olha, ele não para. É o ano inteiro. Eu só trouxe mesmo só para a moça ver que ela queria ver o meu antulho. Deixa ele aqui. Depois ele vai para o lugar. Aí vamos mostrar a floração. Vamos mostrar a floração. E depois eu vou falar sobre a canela seca. O fusário. Que é um dos fungos perigosíssimos. Mas eu acredito que seja o segundo. Não é tão agressivo quanto a podridão negra. A podridão negra, ela é fatal. Quando ela se instala na planta, ela não dá tempo. Mas Adriana, você faz uso do fungicida sistêmico preventivamente. Fácil, gente. Mas essas chuvas estão demais. Está entendendo? A umidade, esse sol. A umidade, sol. Chuva, sol. Chuva, sol. Tem planta que não resiste. E a minha pegou mesmo aquela podridão negra. E a podridão negra, diferente dos outros fungos, ela não dá tempo. Ela não lhe dá tempo para trabalhar. Porque ela se instala na planta em um dia. No dia seguinte ela amarela. No terceiro ela está podra. Tem que ir para o lixo, substrato, vaso, pendurador. Tudo. É só você colocar numa sacolinha, fechar e descartar. Joga fora. Tirar de dentro da sua casa. Aquela ali é fatal. Vamos mostrar a floração. Vamos mostrar a floração. Alguns vídeos eu vim falando que a cartilha intermédia voltou. Preste atenção. Eu vou mostrar a floração. E tudo o que eu for fazendo aqui é para você repetir aí. Porque tem tudo a ver com o tema fungos. Preste atenção a partir de agora. E nós estamos com visita hoje aqui no meu orquidário. A minha amiga, a mana, foi malhar e resolveu me visitar. Dá um tchauzinho, mana. Está ali mexendo nas minhas plantas. Ela mexe em uma, mexe em outra. Cheira uma, cheira outra. Admira uma, admira a outra. Mana, preste atenção no vídeo. Agora é a época dos fungos. E a canela seca é um fungo miserável. Mas ela é fácil de tratar. Tem jeito para a canela seca, sim. E eu vou mostrar para você como é que você tem que fazer. Como é que você tem que prevenir. E como é que você tem que tratar a canela seca. Que é mais fácil do que a podridão negra. Você viu a podridão negra na minha alicaxe, mana? Foi fatal. Tu viu o vídeo? Fatal. Foi fatal. Mas vamos lá. Vamos mostrar a floração. A floração. Há uns dias atrás eu mostrei essa mocinha aqui florida. É esta remoprado. Olha só. Floriu novamente, Adriano. Floriu novamente. Porque a quantidade de adubo que essa moça leva. Era para ela florescer todo dia. É remoprado lindo. E o cheiro dela é fantástico. No momento em que a sua planta está lá penduradinha. Que ela está um pouco alta. E o seu nariz não chega até lá. Você tem que tirar ela de lá para cheirar, sim. Óbvio. Mas este é o momento exato, exato para você fazer. Já que você tirou ela de lá. Você vai fazer aquela limpeza nela, ó. Aquela bainha que da flor que secou. Aí você já coloca uma canela para fechar aquilo dali. Entendeu? Aí você dá uma olhadinha assim na sua planta. E você vê aquela bráctea. Tudo que eu estou fazendo aqui tem relação aos fungos, ao nosso assunto. Preste atenção para você repetir aí. Cortou aquilo lá, cicatrizou. Você aproveita e você vai tirar essa palhazinha aqui. Você não já está com ela na sua mão? Você tira essa bráctea, essa palhazinha seca. Isso daqui é esconderijo para coxonilha. Então é bom que você tire sempre para você ver que a sua planta está sadia, está sadia. Olha só. Então você descapela a bichinha todinha assim. Faz aquela limpeza. Então aí você se certifica de que o bulbo está verdinho. Olha. Verdinho. E a gema está aqui brotando. Prestou atenção? Vamos lá. Vamos seguir para o próximo passo. Gostaria de mostrar para vocês também mais um. Eu falei que as cateleiras intermédias estão florescendo fora da sua época. Porque a época dela é novembro, dezembro. Outubro, novembro, dezembro. E elas estão florescendo. Mas não só é aqui na minha casa. Em outros lugares também. Eu estou com seis floridas e algumas com botões florais. Essa planta aqui já foi mostrada em outros vídeos, tá bom? Vocês já conhecem essa planta. E ela floresceu novamente. Ela floresceu aqui, ó. Da última vez. E agora veio com essa floração belíssima. Não diferente dessa que está aqui atrás. Nós... É essa daqui. Essa moldura, né? Que ficou pendurada nessa moldura. Cateleira intermédia. Que você também não consegue cheirar ela ali. Você tem que tirar ela para poder dar aquela cheiradinha. Neste exato momento. Você aproveita para cortar aquelas bainhas que estão secas. Aí você identifica um bulbozinho preto. Você vai lá, corta um, corta outro. Faz aquela limpeza na planta. Entendeu? Aí você... Presta atenção. Aí você vê essa bainhazinha. Essa bráctea aqui, ó. Essa palhinha seca. Você tira essa palha. Porque isso aqui é esconderijo de coxonilha. Tem tudo a ver com o nosso vídeo, tá? Fica aí. Faz aquela limpeza. Se certifica de que o bulbo está verdinho. Está verdinho. A gema está aqui preservada. A planta está toda ok. Cateleira intermédia. E eu gostaria de falar para vocês a importância do metarex. Por quê? Não é que o metarex faça enraizar. Ele não é um adubo. Ele é um defensivo. Ele evita que os caramujos venham aqui como a raiz da sua planta. Porque se ele come aquela pontinha, então, aquela pontinha verdinha, aquela coifa, então ele vai ali e come. Quando ele come aquilo ali, a raiz para de crescer. Ela vai bifurcar. Mas aquela ponta não desenvolve mais. Aí, para evitar que isso aconteça, você usa o metarex. Quando você usa o metarex, acontece isso aqui na sua planta, ó. Um metro e meio de raiz. Mentira. Tem um metro. Raiz. E não só aqui. Olha mais aqui. Um metro e meio. Aqui tem um metro e meio de raiz. É isso que acontece quando você usa o metarex. O caramujo, o metarex é um feromônio. Ele sente o cheiro do metarex e acha que é outro igual a ele. Aí, ele vai lá e lambi. Aí, morre. Catiléia intermédia. Vamos colocar ela aqui. Maná, segura, por favor. Segura, que eu não tenho espaço. Segura lá aí. Gostaria de mostrar para vocês também essa coisa linda, linda, belíssima. Essa gaúcha. Eu ganhei de uma amiga minha, Letícia Hans, lá do Rio Grande do Sul. Essa coisa belíssima que vai ser a... Olha para isto daqui. Que coisa be... Olha a torceira da planta. Sadia. Sem sinais de ataque, como você pode ver. Folhas verdinhas. E olha a sua floração. Deixa eu segurar ela bem. Porque nós vamos fazer a capa do vídeo. Assim, ó. Aqui, 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 aqui. A capa do vídeo. Prontinho. Uma catiléia monofolhar que gosta de uma luminosidade 80%. Você pode colocar ela na madeira. Eu, na época, usava cachepô. Ainda coloquei ela no cachepô. E daqui não tem como tirar. Porque ela está, ó, completamente enraizada. Luminosidade 80%. Como ela está no cachepô, só leva água uma vez por semana. No verão, no verão, eu ainda molho duas vezes. Agora, como está chovendo, eu nem molho. Tá bom? Basacote, adubo mágico, lesmicida, um cultivo normal. E a sua floração é plena. Vocês já viram essa moça linda florida. Vou tirar outra foto, só para uma garantia. Prontinho. Aí, você tirou essa planta do local para sentir esse cheiro gostoso. Que só eu estou sentindo. A mana, daqui a pouco, bota o nariz nela também, né, mana? É, com certeza. Com certeza. Eu vou olhar o cheiro. Aí, você aproveita e você vem aqui, ó. Tira essas brácteazinhas, essa palha seca. Que é esconderijo de coxonilha. Pronto. Ela está verdinha. Ela está verde, está bonita. Estou fazendo a limpeza. Tererê, tarará. Pronto. Depois, eu faço a limpeza dela direitinho. Aqui tem outra palhinha. A gente arranca. Assim, é só puxar, ó. Que ela vem. Prontinho. Eu estou limpando a planta e estou vendo que ela está verde. Está assadinha. Vamos lá. Nós estamos agora num período perigoso. Onze minutos de vídeo. A gente vai desenvolver isso rapidinho. Porque eu não posso enrolar muito para que isso fique fixado aí na sua cabeça. Assim, ó. Como uma flecha. Vai cair assim, direto. O que é que acontece? Nós estamos num período perigoso. Que é esse período agora que chove, faz sol. Chove, faz sol. Isso é o ambiente propício para o aparecimento de fungos. Ok? Vamos lá. A coisa mais importante, mais importante, mais importante que você tem que saber em relação aos fungos, preste atenção, é que eles são fanáticos. Fanáticos por este ambiente morno que é criado, que na maioria das vezes é proporcionado por você mesmo, por a gente. Está entendendo? Então, o que é que acontece? Vamos lá. A primeira coisa que você tem que se ater. Lembra aquele orquidário que é coberto com lona plástica? Ou aquela telha de vidro? É um perigo. Porque aquilo esquenta demais. Se o seu orquidário for coberto por esse, por lona plástica. Ou por telha transparente. Então, eu sugiro que você mantenha as laterais abertas. Como vocês sabem, o meu orquidário é assim, ó. É completamente no sombrito em cima e não tem nem sombrito dos lados. É pelado. Então, a ventilação nesse momento é importantíssima. É uma coisa que você tem que prestar atenção. Tem que haver dentro do seu orquidário uma ventilação para que não fique aquele ambiente morno. Você está entendendo? Então, isso é de suma importância. Outra coisa, o espaçamento entre as plantas. Às vezes, eu fico falando para quem está começando agora, não levar muita planta para dentro de casa. Tem que ter uma brecha de pelo menos 5 centímetros entre uma planta e outra. Para que haja ventilação. A ventilação dentro do seu orquidário é de fundamental importância. Para que ele fique sempre fresquinho. Vamos dizer assim. Ok? Uma questão. Eu estava agora mostrando a floração e estava falando para você a respeito da limpeza nas plantas. Eu vou usar esta planta aqui como exemplo, só pelo fato de ela ser pequenininha, tá? Vamos lá. A canela seca, geralmente, ela nasce aqui, ó. Ela nasce aqui. No pezinho da planta. No pezinho mesmo. E é interessante como muita gente perde a planta por canela seca. Por quê? Porque a canela seca, ela fica escondida na bráctea. Foi por isso que eu estava arrancando dali. Porque ela começa aqui, mas aqui em cima ela fica toda verdinha. Aí a planta está lá pendurada, com o fusário aqui instalado, matando a sua planta. E você só vê a parte verde. Porque ela só começa aqui no pezinho mesmo. Então é de suma importância que você tire aquela brácteazinha. Se aquilo ali não estiver verde, se aquilo ali estiver amarelando, é um sinal de fungos. Você tem que agir imediatamente. Porque ela vai matar a sua planta, sim. E lentamente. O que é pior. Porque a podridão negra, que é que ela fica toda preta de uma vez, você não tem o que fazer. É melhor você jogar a planta fora. E nem é bom que ela fique ali, porque vai contaminar as outras. A traquinose é um fungo mais fácil de ser tratado. Porque geralmente ele começa aqui na ponta da folha, começa a amarelar, amarelar, amarelar. Você vai ali, corta a folha fora, fecha aquilo ali com canela, resolveu o problema. Mas o fusário, que é a canela seca, falou? Não. O fusário, que é a canela seca, ela é perigosa. Porque ela nasce no pezinho mesmo, aqui ó. No pezinho onde fica aquela bráctea. Entendeu a jogada? Então é bom que você sempre tira essa palhazinha aqui. Quando ela estiver seca, óbvio, você vai, arranca e vê. Se ela estiver verdinha, como é o caso aqui, está tudo certo. Se ela estiver amarelada, começar a amarelar, é fusário. Você tem que ser rápido. Adriana, a minha planta, o pezinho dela ficou amarelo e seco. É chamada de canela seca porque ela seca mesmo aqui no pezinho. Eu não tenho nenhuma aqui para mostrar. Mas você já passou por isso e eu também já passei. Todo mundo, todo mundo que cultiva orquídea já passou. Você já passou por isso, mana? Já. Todo mundo já passou por isso. Eu perdi completamente. Porque ela começa a secar e a pessoa vai tirando, eu não tiro e ela morre. Pois é. E por que era que a gente perdia tanta planta? Porque a gente não sabia do uso do fungicida. Hoje a gente já sabe, né? Começa, vou já, chego já aí nesse ponto. Então o que é que acontece? Você despelou isso aqui, descobriu a canela seca. Primeira coisa que você tem que fazer, tirar a sua planta da de perto das outras. Porque é um fungo. Ela pode passar de um para o outro. Então você vai ali, remove aquela planta, corta aquela planta, aquela partezinha, aquela partezinha da planta. Aquela partezinha. Isso aqui é o pezinho da planta. Aqui começou a amarelar, entendeu? Então você vai aqui, corta a planta, onde ainda está verde. Pega aquela partezinha que foi afetada, joga aquilo fora e faz uma aplicação de fungicida. Coloca uma canelinha ali para selar e faz uma aplicação de fungicida na sua planta. Reserva lá dois, três dias. Vê que ela não evoluiu, devolve a planta para o lugar. Matou o fungo. É uma coisa super fácil de resolver. Adriana, como é que... Está pesada? Está no quadro com a mão pra ela, porque ela é linda demais. É linda demais. Como é que começa daí? Olha, há quem diga, eu não tenho certeza absoluta, não sou expert nesse assunto, mas há quem diga que as plantas mais suscetíveis à canela seca são aquelas plantas que foram atacadas por coxonilha. Porque este é o tipo de fungo que começa aqui na base da planta, onde existem fissuras causadas pelas coxonilhas. Sabia, mano? A gente não sabia dessa informação, né? Mas é verdade. Todo mundo acredita, as pessoas que cultivam orquídeas acreditam que o fusário é causado por aquelas fissuras que a coxonilha deixa. A coxonilha picou a sua planta, ficou aquela brecha, aquela fissura. É a porta de entrada do fusário. Acha-se que é isso. Mas a única forma de você evitar é observando e mantendo suas plantas limpas. É uma coisa impressionante. A limpeza no orquidário é de fundamental importância. Manter o chão do orquidário sempre limpo. Manter as suas plantas sempre limpas. Longe, assim, uma da outra, para que haja ventilação. Se o seu teto for de lona plástica, remove essa lona plástica, coloca um sombrito. Adriana, eu não queria ter essa despesa agora. Não tem importância. Abre os lados, as laterais, para que o vento circule. E limpa. Tira essas brácteas aqui. Não deixe essa sujeira. Se a sua planta apresentou o sinal de fusário, não esquenta a sua cabeça. Você vai ter tempo. Corta ali aquela parte que está estragada, joga fora e aquela outra mergulha no fungicida. Mas o fungicida, aí está o problema. Porque o fungicida, o único fungicida que resolve isso daí é o fungicida sistêmico mesmo. Porque ele entra lá na planta e vai matar o fungo mesmo que ele tenha se espalhado pela seiva da planta. Porque isso pode acontecer. O fungo bateu aqui, mas se instalou por toda a planta. Aí mesmo que você corte aqui, você vai perder a planta de qualquer jeito. Então o inseticida sistêmico, ele funciona dessa maneira. Mas Adriana, o fungicida sistêmico, ele é proibido. A verdadeira, ele realmente é proibido, sim. Existem alguns fungicidas que podem ser comprados. Mas eles não são tão eficientes. Você pode ir na sua agro e contratar o serviço do especialista. Ele vai até a sua casa e faz a aplicação do fungicida. De forma preventiva. Aí você pode me falar, você faz uso do fungicida sistêmico preventivamente. E mesmo assim, aquela sua planta pegou podridão negra. Pois é. Aquela planta não era nem pra estar aqui, como eu falei antes. A alicaste, a alma de minha alma, não era pra estar aqui. Então veio uma planta que veio pra um local inapropriado pra ela. E ela estava realmente debilitada. O fungo se instalou, ela não tinha como se defender e morreu. Mas aí ela já foi jogada fora. Mas como vocês podem ver, só foi uma planta mesmo, até agora. Mas isso acontece comigo, acontece com a mana, acontece com piedade, acontece com o Rogério, acontece com todo mundo. Qualquer pessoa que cultive orquídeas vai passar por isso. Então vamos, 19 minutos de vídeo, vamos recapitular isso daí. Primeira coisa, veja o teto do seu orquidário. Se ele for coberto, descobre o seu orquidário, coloca uma tela protetora, uma tela de sombrita. Se você não quer fazer, não quer ter essa despesa, abre as laterais pra que o vento circule. Mantenha o chão do seu orquidário sempre limpo, porque os fungos gostam de sujeira, entendeu? Se a sua planta tá no vaso plástico, remove. Essas chuvas que estão chegando, que estão vindo aí, são perigosíssimas. Vai vir muita água. A orquídea não vai processar essa água toda. Ai, ô mana, larga essa... Ai, eu vi uma coisa linda ali, gente, que surpresa. Me dá ela aqui. Pega aquela forbeze lá pra gente mostrar, aproveitar que a gente tá aqui. Aqui, ó, nessa direção. Amarela? Amarela. Não, vai lá que eu lhe mostro. Aí o que é que acontece? Mantenha a sua planta sempre limpa. As brácteas. Arranca essa... Cá, volta e volta e volta. Tá em cima da sua cabeça. Agora. É planta demais, gente. Tá em cima da sua do seu rosto. Aí, isso. Tira ela com cuidado. Então, arranca essas brácteas. É um perigo. A prevenção é a melhor coisa que tem a fazer. Se você não tem acesso ao fungicida, contrata na sua água. Entendeu? Mas não deixa de fazer o uso do fungicida sistêmico. Eu vivo falando do inseticida sistêmico, que é pra evitar as coxonilhas. Então, se você já evitar as coxonilhas, já é um grande passo. Porque se o fungo, se esse fusário ataca as plantas que foram acometidas por coxonilha, então, se você evitar que as coxonilhas se estalem, você já vai estar se prevenindo do danar, danar da canela seca. Catelea Forbesi. Eu vivo falando que cada broto é uma floração. E é verdade mesmo. Olha pra isso, gente. Que coisa lindíssima. Eu tava gravando, tava olhando, vi ela ali. Não tinha visto ela florida ainda. Uma planta que gosta de altíssima luminosidade e tá presa só na madeira. E esse vaso é só pra decorar mesmo, tá? Aqui é a floração passada. Catelea Forbesi. Muito lindíssima. Belíssima. Tome, mano. Pode guardar. Então, vamos lá. Fusário. Canela seca. O que é que eu tenho que fazer? Corta aquela parte estragada e a outra parte trata com fungicida. Eu tenho o nome de um fungicida, que eu não posso falar aqui por motivos de empresa, mas eu posso falar lá em particular. Me chama em particular aqui no número do WhatsApp, que eu passo pra você o número de um fungicida muito bom, mais suave, que vai dar pra você usar aí tranquilamente na sua casa, tá bom? É claro que com os EPIs. Mas eu falo, você vai usando aí e vai resolver. Se você tá com problema de canela seca, entre em contato comigo. Mas é basicamente isso daí, tá bom? Trata suas plantas, mantém elas limpas e fiscaliza agora. Aproveita esse lance, você escutou isso daí e vai fiscalizar de uma por uma e arranca essas brácteazinhas aqui, ó, que ele começa aqui no pezinho. Mas a única forma é o fungicida, tá? Vai resolver que é uma beleza. Gente, ficou alguma dúvida? Não ficou nenhuma dúvida. Se ficou alguma dúvida, entre em contato comigo aqui pelo número do WhatsApp. Deixa a sua mensagem que a gente desenvolve isso no vídeo seguinte, tá bom? Um beijão, manada, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, mãozinha dela, o seu telefone só vai até ali. Tchau, pessoal! Um beijão e fiquem todos com Deus, tá?